Aqui, John John, o Rocco, fala você aí, John. Ah, Guilherme, hoje você tá roxo, o jogo foi sensacional hoje, time branco ganhando de 4 a 0, primeiro tempo. Tamay na defesa, Geninho na defesa, puta que lalido. O Alvarinho falou assim, John, vamos lá pra defesa nós. Falei, porra, mas eu não posso cabecear, tá, pô. Mas vamos lá pra defesa, liberamos o Tamay e o Geninho. Não fizeram mais nada. E aí, quanto é que foi o resultado? 5 a 5 o jogo, e era pra nós ganharmos, mas foi 5 a 5. Ganhamos o quê? Foi um jogão, foi um jogão. E o Alvarinho, o Moia tá procurando o Alvarinho até agora. O Moia foi tomar banho, foi tomar banho, o Alvarinho foi junto. Tava junto lá. Falou, John John, tem esse telefone aí, um abraço, jogou bem pra caramba. É isso daí, vamos voltar já.